xingar e quero até te pedir desculpa, tá? Tô arrependido do que eu fiz, eu acho que era só ir atrás do que eu gosto em vez de ficar arrumando briga. Se você aceitar o pedido de desculpa eu vou ficar muito feliz, certo? Eu reconheço que eu errei. Tá, aceita, irmão. Fica tranquilo. Fui lutando um vacilão, né? Não é porque eu não gosto da sua aula que eu vou xingar, pô. Eu nem sabia disso. Tem gente que gosta, então é isso, certo? E tá aí, se um dia você quiser jogar também... A gente pode jogar, mas se você... Ah, ele já me convidou pra jogar. Tá, aceita, irmão. Eu vou sair do jogo, tá? Quem sabia que ele tinha me convidado pra jogar e convidei ele.